Últimos ajustes e pronto, internet funcionando de graça na praça universitária. O benefício para a população faz parte do programa Goiânia Conecta. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira. Wi-Fi gratuito, nós estamos agora espalhando esses pontos e teremos mais 20 ainda para serem instalados aqui na cidade de Goiânia e principalmente voltado ao centro de Goiânia. E é bem simples, achou a rede? É só fazer um cadastro e navegar tranquilamente na internet. O usuário vai ter uma hora para isso, mas se quiser usar mais, é só conectar de novo. Além da praça universitária, outros 30 pontos da cidade já têm Wi-Fi de graça. Entre eles, Rua 3, na Rua 8, Rua 84, na Praça do Cruzeiro, na Praça Professor Gumercindo Inácio Pereira, no Parque Flamboiã, no Campo do Muranga, na Vila Redenção e no Parque Vaca Brava. Já iniciamos esse processo de manter a cidade de Goiânia conectada, dando condições a todo cidadão que está dentro de Goiânia. Hoje nós temos nas praças, nos parques, nos terminais, já o acesso para essas pessoas. Basta a pessoa ligar o seu Wi-Fi, conectar no Goiânia conectada e fazer um cadastro. A prefeitura anunciou também investimentos no sistema de vídeo monitoramento da cidade. Hoje, 345 câmeras foram adquiridas e agora a Goiânia conta com mais de 3 mil equipamentos com novas tecnologias. As imagens são enviadas em tempo real para uma central de monitoramento. Nós temos a condição de termos vídeo monitoramento na nossa central de operações, que já estão funcionando, inclusive com reconhecimento da leitura de placa de veículos, se são veículos roubados ou não. Quando passar, vai ter o acesso, vai ter a informação que aquele veículo tem algum problema com o DETRAN. Além disso, temos a questão de reconhecimento facial e já são mais de 3 mil câmeras instaladas para a prefeitura de Goiânia. Além disso, nós estamos trabalhando para a ampliação desse processo, com a parceria com as empresas e empresas de segurança privada, como também os prédios, condomínios, onde tem câmeras. Ainda dentro do programa, o aplicativo Goiânia 24 horas foi reformulado. Até a próxima sexta-feira, terá funções novas, entre elas a Área Azul Digital. O talão vai ser pelo aplicativo e, através da placa, o agente vai poder verificar se aquele carro que está estacionado na Área Azul Digital já comprou, já pagou ou não. Então, tudo isso, a tecnologia tem nos ajudado a fazer o melhor pela nossa cidade.